Chegar aqui e ter alguém para poder nos ajudar, tive agora um coach e me ajudou muito a abrir minha mente. Então isso ajuda muito a gente que está começando agora, começando a faculdade, começando a fazer as escolhas que vão determinar a nossa vida. As minhas metas estavam prontas, mas eu não tinha as tarefas bem claras. Ele me deu os caminhos, as ferramentas para que eu possa colocar as minhas tarefas de maneiras mais específicas e mensurar elas. Assim, superou as minhas expectativas. Ele me ajudou a enxergar realmente o que eu sou, fez perguntas que me fez pensar, que fez me analisar lá dentro. Quais são as coisas que eu venho carregando comigo e que estão me impedindo de alcançar os objetivos que há tanto tempo eu estou tentando alcançar. Que legal! Valeu! Tchau! 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 Tchau!